Que atitudes você precisa tomar como ser humano, como pessoa, como indivíduo? Que atitude você precisa tomar na vida, nesse tempo? Que atitude você tem que tomar na sua casa? Que atitude você tem que tomar lá no emprego? Que atitude você tem que tomar na vida social? Que tipo de patrão é você ou que tipo de empregado é você? Vai ficar ruim desse jeito? Vai passar a vida e deu aquele rei que não deixou saudade? O miserável foi tão ruim que não deixou saudade. O que você vai deixar? Que atitude você tem que tomar? Uma vida de atitudes. Eu estou falando de um lugar que você podia estar e você não está porque está te faltando atitudes. Pense. Pense. Rapaz, a vida é tão passageira. O preço da vitória. Quantos querem ter vitórias na sua vida? Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Você pensa que vitória é o quê? É uma coisa que vem de mão beijada? A casa vai cair. Até Cristo. Até Cristo. Para obter a vitória, pagou um preço. Agora, preste atenção que eu vou te falar aqui. Grande parte costuma olhar para uma pessoa só quando ela está desfrutando a vitória. Quando você vê uma pessoa vitoriosa na sociedade. Não olha a trajetória que aquela pessoa teve para chegar naquele lugar de vitória. Ele tem uma ideia equivocada. Esse cara é um cara de sorte. Tem até ditado popular. Ela nasceu com o bumbum virado para a lua. Esse cara deu uma sorte. Então, essas duas visões, elas são terrivelmente equivocadas. De que pessoas vitoriosas, você só olha para o momento da vitória e esquece o preço que elas pagaram. Ou pessoas vitoriosas porque a sorte caiu sobre elas. E por falar nisso, um dado de pesquisa. Que noventa e tantos por cento das pessoas que ganharam milhões na loteria perderam. Mais de noventa por cento dos que ganharam milhões na loteria ficaram duros. Perderam tudo. Porque não sabem o preço para conquistar aquilo. Receberam de mão beijada. E é provado também que pessoas que recebem coisas de mão beijada e não aprendem o valor daquilo. Elas desperdiçam. Se você está do mesmo jeito que você estava no passado, se você não mudou o seu comportamento, você só pode ter uma garantia. No mínimo, no mínimo é claro, na melhor das hipóteses, você vai continuar do mesmo jeito que você está. Agora, se o mundo mudar um pouquinho, você pode estar ferrado. Porque se você não se adapta, se você não consegue se atualizar, o mundo está mudando. O mundo está mudando. E você deve ter percebido já que o mundo não está nem aí para você. As folhas caem no outono, o céu é azul. E não importa, você pode chorar o que você quiser. Se você ficar muito bravo, muito triste agora porque o céu é azul, não vai mudar. Para para pensar nas coisas que estão sob o seu controle. Se você pega o universo inteiro, o que está sob o seu controle? É quase nada. Parece então que a gente é insignificante nesse sentido. E até somos. Mas existe algo que você pode controlar. Seu comportamento. Isso você controla. Então, em vez de ficar apontando para o mundo e dizendo que a culpa é do mundo, a culpa é do chefe, a culpa é do mercado, etc. Para de se preocupar tanto com aquilo que está fora do teu controle e começa a mudar aquilo que está dentro do teu controle, que é o teu comportamento de fato. Se você não agir, você nunca vai mudar. É muito fácil você acreditar que semana que vem você vai fazer. Difícil é você dar o primeiro passo agora. O mundo não está nem aí para a gente. No entanto, a gente pode controlar, sim, alguma coisinha nele que é o nosso comportamento. Se é para você viver a vida aqui meio como gado, sem parar para refletir, sendo tocado até o matadouro, sem se desenvolver, sem mudar, sem aprender, a vida perde todo o seu sabor, perde toda a sua graça. Você poderia muito bem ser um cabrito. Já viu um cabrito cara a cara? Eu tenho uma certeza minha, pessoal, que cabrito não tem ambição. Não tem. Você não olha para um cabrito e fala, mas coitado, ele escolheu aquele caminho lá dois anos atrás, onde ele veio parar, pelo amor de Deus. Você sabe que o cabrito que está ali só é aquele, não tem outra possibilidade. Agora você tem a possibilidade de mudar. Você tem a possibilidade de fazer diferente. Você tem a possibilidade de crescer, de se desenvolver. Você tem a possibilidade de fazer diferente do que você está fazendo agora. E fazer diferente significa acompanhar um mundo que está em constante mudança. Significa inovar. Significa parar de achar que o mundo que tem que mudar em vez de você. Porque, volto a falar, você não tem controle sobre o mundo. Você tem controle sobre você. Então, em vez de arrumar culpados, a minha proposta aqui para você hoje, é que você assuma as rédeas da sua vida. Tem gente que vive no banco de passageiro, como se estivesse tomando um táxi. E a vida vai sendo levada. Eu prefiro, honestamente, assumir o banco de motorista. Para que, daqui a algumas décadas, quando você estiver lá na frente, velhinho, você olhe para trás e você não tenha o sentimento de arrependimento. Do tipo, putz, como eu queria ter feito aquilo. Como eu queria ter mudado. É muito melhor que você chegue lá na frente e diga, bom, pelo menos eu tentei. E, com sorte, você não só tentou. Você realmente conseguiu. Tudo o que você precisa está em você agora. Então, a motivação, na verdade, é uma etimologia que significa o motivo para entrar em ação. E a motivação não é externa. E quando as pessoas falam, ah, você é um motivador, eu não me considero um motivador. Eu acho que eu sou mais alguém que acende a luz que já tem dentro de você. Porque um dia fizeram isso comigo. E a motivação é de dentro para fora. Se você ficar esperando uma motivação externa, ela dura muito pouco. Agora, quando você encontra o seu motivo, o seu porquê... Eu gostaria que você parasse nesse momento e calculasse. Quantos porcento de tudo que te preocupa? Quantos porcento de tudo que te angustia? Quantos porcento de tudo que te faz ficar à noite sem dormir? Rolando na cama em ansiedade e antecipação. Quantos porcento de tudo isso são coisas que estão no seu controle? O que é mais fácil? Levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa? Ou arrumar culpados para justificar as razões pelas quais nós não estamos agindo? O que é mais fácil? Levantar e fazer alguma coisa? Ou justificar a nossa inércia culpando o mundo? Culpando a crise? Culpando nossos pais? A nossa família? Culpando nossos cônjuges? Nosso chefe? Nossa empresa? Enfim, apontando o dedo e culpando coisas que estão fora de nós. Perceba que esses culpados são sempre agentes externos. Agentes sobre os quais nós não somos capazes de exercer controle. Então a minha recomendação é, para todo problema que aparecer em sua frente, pergunte a si mesmo. O que eu posso fazer de fato para mudar ou para influenciar mudança nesse problema? E se a resposta for nada, aprenda a se desapegar desse problema e focar a sua atenção naquilo que você efetivamente é capaz de controlar e influenciar. Nada me para. Nada vai me deter. Nada vai fazer eu recuar. Nada vai fazer eu ficar paralisado. Pode vir luta, pode vir adversidade. Nada vai me deter. Mas talvez alguém diga assim, pastor, o sonho leva mal. Isso é muito bonito para quem está com o microfone na mão. Fica aí com essa argumentação e com essa retórica. É muito bonito falar que vai prosseguir, que nada vai parar. Mas eu digo para o senhor, tem lutas que são maiores do que nós. Tem gigantes na nossa frente. Tem muralhas. Tem força contrária a nós, maior do que nós. Como é que eu vou prosseguir, pastor? Como é que eu vou prosseguir diante de uma situação que forja o meu controle? Diante de uma força que é maior do que a minha? Isso aí é bravata de pregador. O que é que estava na frente de Israel? O que? O mar. Quem é que vinha atrás? O faraó. O faraó atrás e o mar na frente. E o povo no meio. Sabe o que eles fizeram? É a mesma coisa que muita gente faz. Começaram a orar. Senhor, 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 esse homem é mau. Ele vem com 600 carros. A elite do exército dele. A tropa. O batalhão de atividades especiais. O faraó está aí atrás. Senhor, olha aqui é o mar. Nós vamos ser mais sagrados, Senhor. Tu és o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Senhor, todo mundo parado. Aí Deus diz assim. O que é que esse povo aí está orando, hein? O que é que esse povo aí está orando, hein? O que é que ele está clamando aí, hein? Moisés, diga ao povo que marche. Sabe o que Deus está dizendo? Moisés, prosseguir é com vocês. Abrir caminho é comigo. Deus está ensinando um princípio aqui do seguinte. Olha, se você quer me ver agir, eu quero ver a ação de vocês naquilo que vocês podem fazer. Se você quer ver Deus agir na sua vida, você vai ter que agir dentro da sua possibilidade. Deus está dizendo, andar, vocês sabem e vocês podem. Comece a andar. Abrir caminho onde ninguém pode. Aí é comigo. Agora, se você continuar mudando as tuas crenças em vez de mudar os teus comportamentos, isso significa que você vai se manter no mesmo marasmo comportamental que você está há tanto tempo. A minha dica a vocês então é, encontre o gatilho, adicione um novo comportamento e lute para que esse comportamento se torne um hábito. Porque depois que você repete um novo comportamento diversas vezes, você habitua. Ele acaba se tornando automático. Ele acaba se tornando alguma coisa que não vai gastar tanta energia. Mas para isso você precisa repetir dezenas de vezes o mesmo comportamento. Quanto mais energia você tiver que gastar para esse comportamento, mais difícil vai ser você efetivamente adotá-lo enquanto hábito. Mas é perfeitamente possível. Tem gente que fala, viva cada momento como se ele fosse o último. Aí é uma porcaria de conselho. Porque vamos concordar, você não estaria aqui me assistindo se esse fosse o último momento. De forma alguma. Mas aproveite cada momento como se ele pudesse ser o último. Saboreia, saboreia a vida. Saboreia o abraço que você pode dar nos seus parentes, na sua esposa, no seu esposo. Porque pode ser o último. Valoriza isso porque cada instante poderia ser o último. E nesse sentido a vida começa a tomar um sabor maior. Você para de ficar preocupado com risco no carro. Você para de ficar brigando no trânsito porque o sujeito te cortou na frente. Aí você desce e o vidro começa a xingar o sujeito. Quando você tem a plena consciência de que cada segundo seu é precioso, não volta e é um investimento. Você começa a valorizar aquilo que há de melhor na vida. E eu tenho certeza que se o ser humano tivesse essa consciência. A consciência de que um dia vai acabar, que estamos aqui num certo passeio. Você ia aproveitar mais esse passeio. Eu acho que toda mesquinharia, toda pequenez, todo problema do ser humano seria resolvido se ele tivesse essa consciência o tempo inteiro. Se ele tivesse a consciência de que cada momento pode ser o último. Porque a partir do momento que você percebe que cada ano é um ano a menos. Você começa a perceber que cada ano é um investimento. Que cada ano é você investindo uma coisa que não volta, que é o seu tempo. E eu espero que tentando colher alguma coisa melhora. Então que você levante, que você mude, que você valorize. Que você entenda que esse investimento é o investimento mais precioso que existe. E para melhorar a vida, no fim das contas, é só mudando. Levantando a bunda da cadeira e efetivamente fazendo alguma coisa. Espero então que tenha valido a pena esse pequeno momento que tivemos aqui. E que vocês saiam dessa palestra pessoas um pouquinho melhores e mudadas do que vocês entraram. Quem aqui acredita que viver nos dias de hoje não é para os fracos? Quem aqui acredita que viver nos dias de hoje não é fácil? E a primeira história que eu quero contar para você é uma história bastante antiga. Ela começa 150 mil anos atrás. 150 mil anos atrás, no leste da África. Esse era o pôr do sol que nós víamos 150 mil anos atrás. Porque lá já existiam seres humanos do gênero Homo e da espécie Sapiens. Homo Sapiens como nós. 150 mil anos atrás já habitavam o leste da África. E aí eu quero pular nessa história 80 mil anos. Eu quero falar, portanto, de aproximadamente 70 mil anos atrás. A população total de seres humanos do planeta Terra. 70 mil anos atrás, de acordo com os estudos científicos, era uma população de aproximadamente 6 mil. Imagine só, temos aqui 1.200 pessoas. Imagine, portanto, que existia no planeta um total de seres humanos que era pouco mais do que quatro vezes o que nós temos aqui nessa plenária hoje. E permanecemos por muito tempo. A maior parte da nossa existência nesse planeta nós permanecemos como insignificantes. Quase fomos à extinção. Mas a partir de 70 mil anos atrás alguma coisa aconteceu de diferente. Porque esses 6 mil que lá viveram, eles são nossos avós. Todo mundo que está aqui agora, nesse auditório. Todo mundo que está em São Paulo. Todo mundo que está no Brasil. Todos os quase 7 bilhões de seres humanos do planeta. Todos nós somos herdeiros desses 6 mil. Nós descendemos desses 6 mil indivíduos. Esses 6 mil indivíduos viviam em um dos ambientes mais violentos, perigosos, difíceis, que já existiram pra nós, se não o ambiente mais violento e difícil. Tudo no ambiente dos nossos ancestrais. 70 mil anos atrás, tudo queria nos matar. Esse é um dos ambientes mais difíceis de se viver. É de lá que nós viemos. É desses 6 mil indivíduos que nós viemos. E esses 6 mil você deve concordar comigo. Eles tiveram que ser especiais. Esses 6 mil seres humanos, eles tiveram que ser criativos, inovadores. Eles tiveram que ter garra. Uma capacidade de apanhar, cair, aprender com a queda e levantar mais forte. Eles tiveram que enxergar a oportunidade onde só tinha violência. Eles tiveram que enxergar a oportunidade onde só havia dificuldade. E graças a eles nós estamos aqui hoje. Éramos uma espécie insignificante no leste da África. Hoje somos o mamífero dominante do planeta. Graças a algo de muito especial. De muito diferente que existia nesses nossos avós de 70 mil anos atrás. Existe um certo perfil de ser humano que é diferenciado. Existem certos seres humanos que são o que eu chamo de protagonistas da transformação. São seres humanos que, mesmo em face a dificuldades. Mesmo sem recursos. Mesmo frente a mundos extremamente hostis, como nossos ancestrais de 70 mil anos atrás. Veja então, que mesmo frente a adversidades, mesmo sem recurso, seres humanos são capazes de transformar o mundo. O que esses protagonistas da transformação fazem para conseguirem ser tão diferentes? Eu quero contar para você quais são as características do comportamento dessas pessoas. Porque são características que você pode adotar na sua vida. Para que você também seja protagonista de transformação. Tem muita gente que vive a vida no banco de passageiro deixando a vida passar. Vive como coadjuvante. A pessoa que só fica olhando para o problema. A pessoa que só fica olhando para a dificuldade. A pessoa que só fica apontando as dores e porque as coisas não vão dar certo. E nossos ancestrais, claro que eles ficavam antenados no negativo. Só que se você fica só olhando para o negativo. Se você só olha para as dores, para as angústias, para os problemas e porque a coisa não vai dar certo. E você no meio disso não enxerga oportunidade. Você não sai do lugar. Porque sempre vai ter coisa negativa, sempre vai ter problema, sempre vai ter angústia e dor. Isso é um dado da realidade. Os nossos ancestrais estavam lá 70 mil anos atrás no ambiente mais violento que já houve para o ser humano. No meio de um monte de coisa negativa. Antenados nessas coisas, mas apesar disso eles enxergaram a oportunidade de ser mais e de ser melhor. E é graças a isso que nós estamos aqui. A primeira característica de protagonistas da transformação é que essas pessoas são capazes de identificar aquilo que é negativo. Mas apesar disso, de construir oportunidades mesmo em face de dificuldades. Mesmo em face de adversidades, de coisas que vão frear o caminho que a gente deseja trilhar. Essa é uma lição importante. Conheça aquilo que não está no seu controle. Mas conheça também aquilo que está no seu controle. Qual é a utilidade da preocupação com o que não está no seu controle? Para que serve? Tem muita gente que fica se comparando com os outros. O tempo inteiro. Tem muita gente que nessa comparação fica inerte. E tem um amigo que ele diz, e eu concordo com ele. Ele diz que na vida nós temos que fazer o omelete com os ovos que a vida nos dá. Às vezes a vida nos dá ovos de codorna. Às vezes ela nos dá ovos de avestruz. A gente tem que fazer o omelete com os ovos que a gente tem na mão. O que não faz sentido nenhum, o que é perfeitamente inútil, é você ficar morrendo de fome porque você está olhando o omelete do vizinho. Vai ter gente que vai ter mais facilidade do que você. Vai ter gente que vai nascer em berço de ouro. Vai ter gente que vai ter sorte. E oportunidades vão surgir na frente dessas pessoas. Mas isso é problema seu? Você controla isso? Está no seu controle a vida de outras pessoas? Não. No teu controle está o que você faz da sua. Faça o omelete com os ovos que a vida te dá. As pessoas ficam esperando a vontade de mudar, chegar para só então mudar. As pessoas esperam dar vontade para só então dar um passo. E como eu acabei de dizer, nosso cérebro é preguiçoso. Mudar gasta energia. Olhar para o mundo diferente é desconfortável. Se você for esperar a vontade de ir para a academia para ir para a academia, você não vai. Se você for esperar a vontade, você vai continuar sempre na mesma. Porque as nossas vontades são perante coisas que trazem recompensa, prazer imediato. O mundo não muda com vontade. O mundo muda com ações. O mundo muda quando você der um passo que seja curto mas firme. Mas somente se você levantar a bunda da cadeira e fizer alguma coisa. Porque tudo de grandioso que a gente constrói na vida como seres humanos, não é deitando no fluxo da vontade. Tudo de grandioso que a humanidade já construiu e continua construindo até hoje, é com a gente lutando contra as nossas vontades. E eu sei que todos vocês passaram por uma série de dores para chegar aqui. Quantas dores você teve que enfrentar? Quantos dias você não teve vontade de ficar deitado? E foi lutando contra essas vontades imediatas que você enfrentou, foi lá e fez. Os nossos seis mil ancestrais que saíram lá da savana africana e permitiram que a gente estivesse aqui hoje, eles não esperaram dar vontade. Eles levantaram e fizeram. Eles levantaram e agiram. Não precisa ser mirabolante. Nós não somos nada. Nós nos tornamos através das nossas escolhas e decisões. Nós não somos nada. Nós nos tornamos. Sucesso é você olhar para quem você era, comparar e ver que hoje você está um pouco melhor. Eu não quero que você se compare com o Santos Dumont. Eu não quero que você se compare com o Alexandre o Grande. Eu quero que você se inspire nessas pessoas. Eu quero que você veja que o que essas pessoas fizeram foi acreditar que era possível melhorar. Elas não ficaram gastando energia se comparando com outras. Elas lutaram para construir uma vida melhor e conseguiram. E graças a elas nós estamos aqui, direto ou indiretamente. É muito importante então nós termos uma mentalidade flexível de crescimento frente às adversidades que a vida nos dá. Chegam no seu aniversário e falam assim, parabéns, mais um ano de vida. Está errado. É menos um ano de vida. Você diz, isso é muito triste. Não é triste. Sabe o que é triste? Triste é você chegar no final da tua vida, olhar para trás e se arrepender. Se arrepender por ter só ficado olhando para aquilo que é negativo e para os problemas em vez de abraçar oportunidades e de cavar caminho para oportunidades. Triste é se arrepender. Triste é você olhar para trás e perceber que você desperdiçou a tua vida gastando energia e tempo com coisas que não estavam no teu controle. Triste é você olhar para trás e perceber que você ficou esperando da vontade em vez de você levantar e fazer alguma coisa. Triste é você perceber porque você foi cabeça dura e dizendo que eu sou assim e ponto final você não aproveitou as oportunidades de transformação que a vida te dava. Triste é a gente achar que vai viver para sempre. Porque infelizmente o ser humano se adapta. O ser humano se adapta. A natureza nos tira as pessoas. A única certeza que nós temos é a morte. E um dia nós morreremos e as pessoas que nós amamos também. E aí nesse vazio deixado pelas pessoas que vão embora que surge o pior sentimento humano que existe que é o arrependimento. O arrependido esperou. Esperou a hora certa. Esperou o momento certo. Esperou dar vontade. Esperou em vez de viver. Esperou em vez de abraçar as oportunidades que a vida lhe dá. E por esperar não viveu. E por esperar perdeu a vida. Os dias que se passam não voltam como mais dias depois. E portanto tem que ser um investimento cuidadoso. Quando nós notamos que um dia a gente vai fechar o olho e essa experiência aqui não vai existir mais. Porque tem gente que vive a vida como viagem. Tem gente que acorda segunda esperando a sexta. Tem gente que vive a vida como uma viagem esperando que o destino chegue logo. E esse é o ponto. Se você ficar esperando, meu amigo, a gente sabe qual é o destino de todo mundo. E aí você fala que isso é triste? Não. Triste é você não perceber isso e desperdiçar a tua vida. Porque se estivéssemos mesmo conscientes de que a nossa vida é um investimento precioso. Conscientes de que um dia a gente vai morrer. Você enxergaria as oportunidades que a vida te dá. Você veria o valor daquilo que realmente merece o teu valor e tua energia. Você abraçaria as oportunidades. Porque eu te conto uma cena que a gente vê em hospital todo dia. É um cara de 35 anos de idade. Desesperado na ala de neurologia de um hospital. Porque o pai dele teve um AVC. Ele teve um derrame cerebral grave. Depois de horas de espera, o médico chega para esse rapaz. Chama ele para uma sala. Senta com ele e fala. Infelizmente, o caso do teu pai é irreversível. Nós tentamos tudo o que nós podíamos. Mas, infelizmente, não há como nós recuperarmos o dano que ocorreu no cérebro do seu pai. E aí você vê um cara de 35 anos de idade chorar igual criança. E ele fala. Doutor, mas eu briguei com meu pai 15 anos atrás. Eu queria poder me despedir dele. Eu queria poder falar com ele uma última vez. Só que agora não dá mais. Mas o pai desse cara estava lá. 15 anos ao alcance de um abraço, de um telefonema e de um pedido de desculpa. Só que nós somos arrogantes e achamos que vamos viver para sempre. E por isso ficamos nos apegando a picuinha. A coisa pequena. Em vez de enxergar o escopo maior da vida. Em vez de enxergar aquilo que vale a pena de fato. Porque o abraço que você não deu no teu pai hoje, você pode se arrepender amanhã por não ter dado. Conscientes da nossa mortalidade, nós valorizamos a vida naquilo que ela merece ser valorizada. Porque foi dada a nós a dádiva. O privilégio e a oportunidade de estar aqui nesse planeta hoje, vivos, com esse cérebro que a gente tem. Essa máquina absolutamente fantástica, que é a máquina mais complexa que nós conhecemos na natureza. Um cérebro que diferente de todos os outros animais, consegue fazer o que a gente está fazendo aqui. Parar e refletir sobre a vida para que amanhã a gente faça um mundo um pouquinho melhor do que o mundo que a gente tem hoje. Parar e refletir sobre a vida para que a gente corrija nossos caminhos enquanto há tempo. E saboreie e aproveite a vida enquanto ela está acontecendo, que é agora. Os estoicos romanos eles tinham uma frase, que em latim é Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer, porque ao lembrar disso você lembra de viver. Você lembra do privilégio que é você estar aqui vivo. Ao final da tua existência, a divindade vai te chamar no canto e falar, vem aqui para um particular. Seguinte, durante a tua vida, por que é que fez o que fez? E por que é que não fez o que não fez? Aliás, por que é que fez o que fez do modo como fez? E por que é que deixou de fazer o que deveria ter feito? Qual é a tua obra? Quando você se for, e você se vai. E eu também. O que é que vai ficar? Eu tenho certeza. Você não quer ser medíocre. Nem eu. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que eu consiga apequená-la de algum modo. E quando a gente apequena uma vida que já é curta, quando a gente tem uma vida banal, fútil, inútil, superficial, morna. Se você observa, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 15 e 16, os cristãos escreveram, Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. A frase completa é, por que tu não és quente nem frio e de vomitar-te? Olha que frase forte. Conhece gente morna? Gente que não é quente nem fria. Gente que é mais ou menos. Que não cheira nem fede. Sabe gente morna? Morna no trabalho, morna na comunidade. Morna na prefeitura, morna na câmara. Morna na escola, morna. Não é quente nem fria. Gente que não tem compromisso. Que não cheira nem fede. Mais ou menos. Mais ou menos compromissado. Mais ou menos competente. Mais ou menos servidor. Mais ou menos religioso. Mais ou menos político. Mais ou menos. Sabe gente morna? Que não é? Não cheira nem fede. Deus vomitará os mornos. Sabe aquela pessoa que é morna? Morna no casamento. E aí como é que tá o casamento? Tá ruim com ele, pior sem ele. Morna na comunidade. E aí como é que tá o debate em Campinas sobre a política? Vamos levando. E aí lá na prefeitura? Vamos ver o que que dá. E a escola? Como é que tá? Não sei. Vamos ver. Falta pouco pra aposentar. Deus vomitará os mornos. Gente que é morna na amizade. Você vai abraçar. A pessoa abraça meio de lado. Meio. Parece que tem nojo. Deus vomitará os mornos. A vida é muito curta pra ser pequena. Já basta que ela curta seja. Pra que eu consiga apequená-la de algum modo. E quando é que você e eu apequenamos a vida? Como eu disse. Quando ela é uma vida superficial. Banal. Fútil. Inútil. Eu cortei ela no dia que eu me for. E eu me vou. E você também. Mas eu não quero ir. Eu quero ficar. Lamento. Só tem um jeito de ficar. Se você fizer falta. E eu tenho um livro chamado. Viver em paz para morrer em paz. E nesse livro eu faço uma pergunta na capa. Que eu queria fazê-la aqui agora. A pergunta é. Se você não existisse. Que falta faria? Interessante. Nós temos hoje aqui. Um grande grupo de homens e mulheres. Que no campo do município. Ou do estado. Atua na atividade pública. Isto é. É servidor. É aquele ou aquela. Que tem uma capacidade imensa. De fazer algo especial. Ganhar a vida. Cuidando de vida. Nós temos essa condição. Em qualquer cidade. Em qualquer comunidade. Em qualquer família. No planeta. Claro. Nós só não fazemos no dia a dia. Porque. Uma parcela ainda. Tem uma ética absolutamente individualista. Exclusiva. Malévola. Deletéria. Destrutiva. Predatória. Aliás. Alguns acham que a regra na vida é. Cada um por si. Deus por todos. Mahatma Gandhi nos alertou sobre isso. Ele disse um dia. Olho por olho. Uma hora acabamos todos sem enxergar. Se você não existisse. Que falta faria. Por exemplo. Tem gente que faz uma falta imensa. Tem gente que faz uma falta imensa na tua vida. Alguém que te criou. Alguém que te apoiou. Alguém que estava contigo. E tem gente que não faz falta nenhuma. Teve gente que não vai poder ir ao teu Natal. Porque não está. Ou já morreu. Vai fazer uma falta imensa. E tem gente que não vai. Que vai te dar uma alegria imensa. São aqueles que nos dão o agradável prazer da ausência dela. Já imaginou. Cuidado. Você sabe que morrer é ser esquecido. Você quando faz falta não é esquecido. Não é casual que no grego arcaico. O verbo para morrer e o verbo para esquecer seja o mesmo. É letos. É letal. Porque morrer é ser esquecido. Enquanto alguém lembrar de você. Derramar uma lágrima. Der risada por algo que você fez e que ele recordou. Pegar uma roupa tua e enxerar e ter uma boa lembrança. Ou saudade. Enquanto a pessoa olhar algo que você fazia. Querer lembrar de uma comida que você gostava. Você continua vivo. E nesta hora quero lembrar algo. De fato a vida é muito curta para ser pequena. Nós somos mortais. Isso significa que nós não temos a eternidade para ter uma obra que honre uma vida para que ela não se apequene. O cirurgião. No hospital. No hospital. Fazendo uma sutura de apêndice. Tem que dar 20 pontos na sutura. Ali no teu ponto de McBurns. Para poder fechar direitinho. Porque não tem equipamento para fazer laparoscopia. O que ele faz? No oitavo ponto. Fala. Vou parar aqui mesmo. Pelo que me pagam. Oito pontos. Tá bom já. Você já imaginou? Você sabe que há pessoas que se conduzem desse modo no cotidiano. Obviamente que eu não estou falando de trabalhar sem remuneração. Estou falando de outra coisa. Da capacidade de entender o quanto que a vida é muito curta para ser pequena. E algumas pessoas se apequenam no modo como se relacionam na atividade que desenvolvem. Por isso. Volto eu aqui a uma questão. Qual é a tua obra? Quando você se for. E você se vai. E eu também. O que vai ficar? O que vai ficar que não estrague, não apodreça? E repito. Não seja objeto de disputa odiosa. Isto é. O que você e eu fazemos que honra nossa própria existência? Chico Xavier dizia. Embora ninguém possa voltar atrás. E fazer um novo começo. Qualquer um. Pode começar agora. A fazer um novo fim. Lembrem-se de nós. A ordem mais simples que um rei poderia dar. Lembrem-se porque morremos. disse-lhe ele. Há muito tempo atrás eu contei uma história. De um homem que quebrava pedra. E quebrando pedra. Era uma atividade muito cansativa. Muito exaustiva. Sabe? E para muitos. Até de baixo. Escalão. E um dia. E um dia. Ele quebrando pedra. Ele recebe. A visita de um príncipe. Montado. Num elefante. E ele então. Ele diz para Deus. Senhor. Isso que é vida. Sentado num elefante. Enquanto eu estou quebrando pedras. Isso é um absurdo. Eu gostaria de ser. Este príncipe. Que está montado no elefante. E Deus então. Concedeu o desejo dele. E ele se tornou um príncipe. Mas ele descobriu. Que aquele príncipe. Tinha diversas províncias. Para visitar. E diversos compromissos. Para fazer. Em cima daquele elefante. E que o sol. Era quente demais. E atormentava ele. Aquilo era muito chato. E ele então. Falou para Deus. Senhor. Esse sol. É muito quente. Esse negócio. De ser príncipe. E andar no elefante. Isso não é bom não. O bom mesmo. Deve ser o sol. Que queima os outros. Eu queria ser o sol. E Deus deixou ele ser o sol. E ele queimava os outros. E ele fazia tanta coisa. Até que o tempo virou. E veio as nuvens. E ele queria passar. Mas a nuvem era densa. Não deixava. E aquilo durou diversos dias. Ele falou assim. Senhor. Esse negócio de ser sol. É chato. O bom mesmo. É ser nuvem. Que tapa o sol. Que escurece tudo. Eu quero ser nuvem. Agora eu sei o que eu quero ser. E Deus disse. Então tá bom meu filho. Vai ser nuvem. E aí ele ficava tão feliz. Que tapava o sol. Até que começou a ventar. E o vento levava a nuvem pra lá. Levava a nuvem pra cá. E ele não conseguia ficar quieto. Porque ele era nuvem. E ele falou pra Deus. Senhor. Esse negócio de ser nuvem. É chato. O bom mesmo é ser vento. Que o vento é forte. Levanta a saia das moças. O vento. É. Arranca o telhado. Arranca a árvore. Eu quero ser vento. E Deus falou. Então tá bom meu filho. Vai ser vento. E ele soprava dali. Soprava pra cá. Soprava de lá. E aquele vendaval. Até que um dia ele chegou numa pedreira. E começou a soprar. E a pedreira não tá nem aí. Ele soprando. 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 E ele falou. Senhor. Esse negócio de ser vento. Não tá com nada. Eu queria mesmo ser essa pedreira. Esse negócio. Intransponível. Que nem o vento consegue mover. E Deus falou. Então vai ser a pedreira. E ele agora tava todo feliz. Como uma pedreira. Algo intransponível. Quando ele escutou um barulhinho lá embaixo. E tinha um cara quebrando pedra. E aquilo deu uma dor nele. Uma fisgadinha. E aí ele falou. Senhor. Eu acho que bom mesmo. É ser o cara que quebra pedra. E Deus falou pra ele. Mas esse era você no princípio. Na sua imaturidade. Você. Começou a usar uma medida. Que talvez alguém tenha estabelecido. Ou alguma sociedade. Ou cultura. E pautado nela. Você achou. Que o que. A missão que eu te dei. Te desmerece. E quem é maior que quem. Você que. Ao olhar. Pra alguém. Achou que ele era maior. Que você. Ou que ele era menor que você. É. Eu queria que você parasse um pouco. Pra pensar nisso. Porque nós podemos. Ser diferentes. E somos. Mas vencedores. Vencedores. Dentro. Daquilo. Que fomos chamados. Um. Para mestres. Outro. Para pastores. Outro. De cura. O outro. De revelação. O outro. De línguas. É. E quem. É melhor que quem. Eu preciso entender. Quem foi. Que definiu isso. Que que é maior. É porque tem mais dinheiro. Que que é maior. É porque tem mais visibilidade. Que que é maior. É porque a igreja tem mais membros. Que que é maior. É porque a casa é mais bonita que a minha. Que que é maior. Quem é que disse. O que é maior. Ou o que é menor. Foi você. Nós somos. Nós somos. Perfeitamente. Vitoriosos. Capazes. E bem sucedidos. Naquilo que. Nos dispusemos. A fazer. Então. Você vai com seu grupo na frente. Para se ir. Que eu vou com meu grupo para trás. Atrás. Para se ir. Para onde os dois estão indo. Para se ir. Onde é que um chegou. Em se ir. E onde é que o outro chegou. Em se ir. Talvez com dias. De diferença. Porque a dinâmica. Era. Diferente. Eu preciso definir. Na minha vida. Se eu criei. Um ambiente. Né. De competitividade. Com outras pessoas. Ou se eu estabeleci. Na minha vida. Um ambiente. Onde eu vou competir. Comigo mesmo. Buscando. Ser uma versão. Melhor. De mim mesmo. No próximo dia. Porque muitas pessoas. Esquecem. De viver. A sua vida. Para prestar atenção. Na vida. Do outro. Quem aí. É derrotado. E quem aqui. É vencedor. É aquele. Que está mais interessado. No que acontece. Na vida do outro. Do que. Na sua. Própria vida. Ser bem sucedido. É saber quem você é. Como alguns dizem. Na fila do pão. Nunca. Descobrir. Quem somos. De verdade. E o que viemos. Para fazer. Não despreze. O dia das coisas pequenas. Aprenda. A priorizar. Os teus objetivos. Meu filho. Meu amado. Eu não sabia que ia ser tão difícil. Ai. Eu só sei que Jesus tem poder. Ai. Eu não quero saber de mais nada. Ai. Vou embora. Frouxo. Se te mostrares frouxo. No dia da angústia. A tua força será pequena. Se te mostrares frouxo. No dia da angústia. A tua força. A tua força. Será. Pequena. Um monte de marmanjo. Que vive dependendo de mamãe e papai. Que não quer estudar. Não quer trabalhar. O que que tu pensa da vida rapaz. Deixa de ser vagabundo. Preguiçoso. Eu não estou falando para um garoto de 12 anos. Eu estou falando para um homem. 18, 19, 20, 21, 22, 23. O que que você quer ser na vida? Eu sei lá. Por que você está me perguntando isso agora? Filha. Saída pela direita. Diz para o cara. Fui. Por que? A visão dele é medíocre. Não tem visão. Ai, tadinho. Deixa de besteira rapaz. Você é a coroa da criação de Deus. Deus. Deus não disse nem para o arcanjo Miguel. Não disse para os serafins. Nem para os querubins. Façamos o querubim ungido a nossa imagem e semelhança. Não disse. Façamos o arcanjo Miguel a nossa imagem e semelhança. Mas quando ele fez o homem, ele disse. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você é a coroa da criação de Deus. Para com essa besteira. Para com essa bobagem de que você é coitadinho miserável. Você tem potencial. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tenha fé. Creia. A fé é um elemento ativador do ânimo. Creia. A fé produz ânimo. Creia. Pessoa que tem fé prossegue. Pessoa que tem fé consegue tirar forças onde não tem. A fé produz ânimo. A fé produz ânimo. Ânimo. Para encarar a adversidade e a luta. E não sucumbir diante dela. Se te mostrares frouxo no dia da angústia. A tua força será pequena. O desânimo pode fazer você perder a visão da sua vida. Os sonhos da sua vida. A pessoa que tem uma boa visão da vida pode não chegar onde ele vê. Mas vai chegar em algum lugar. Quem não vê nada não chega a lugar nenhum. Quem tem uma visão otimista da vida pode não chegar onde ele viu. Mas vai chegar em algum lugar. A luta é grande? Quanto maior a luta, maior também será a sua vitória. As vitórias são na proporção da luta que você passa. Você tem que ser viciado em ganhar. Você tem que cruzar a linha na vida. Se realmente quer e não tem muito dinheiro e não nasceu rico. Você tem que cruzar a linha. Você tem que ir onde ninguém quer ir. Você tem que trabalhar nos horários em que ninguém quer trabalhar. Você tem que dedicar 18 horas por dia algumas vezes. As pessoas sempre dizem, você tem que amar o trabalho. Você tem que amar o que faz. Você não tem que amar o que faz. Você tem que ficar viciado no que faz. Você tem que ir além do que o cara medíocre ao seu lado. As pessoas que se interessam só fazem algo quando é conveniente. Quando você está comprometido em produzir resultados, não há qualquer desculpa. Você encontra tempo. Você constrói tempo. Você se torna disciplinado. Você forma hábitos. E os avanços seguem a cada passo. Você tem que ser obcecado. Você tem que ser obcecado. Você tem que ser obcecado. Você tem que ser viciado. Você tem que ser disciplinado. A chave é você. Todo o resto está esperando por outros fazerem as coisas para você. Pare de procurar ajuda de outras pessoas. Começa e termina com você. Não importa o que ninguém diga. Eu sou tão obcecado. Que se for necessário. Estou disposto a deixar o mundo todo. Pensar que estou louco. Eu não me importo. Se eu estou errado, que seja. Mas eu vou persistir nisso. Até o final. Obcecado. Em obter. Aquele objetivo. Se você pensa em algo em que não consegue parar de pensar. É isso que você vai conquistar. Quando você se torna tão focado em algo. Que não consegue parar de pensar. E você incrivelmente, apaixonadamente ou obsessivamente focou no que você quer. E você se dispõe a colocar muita ação. E você continua lutando até chegar lá. Ou se espelhar em alguém. Você realmente vai ter uma extraordinária vida. Em seus próprios termos. Meu comprometimento com a minha obsessão. É tão grandioso. Que estou disposto. A ficar. Do meu próprio lado. Eu vou falar de uma coisa séria. Que está faltando em algumas pessoas. Sabe o que é? É a mentalidade. É o foco. É a determinação. Eu estou ficando apurrinhado. Com certas pessoas. Uma grande maioria. Não estou falando de ninguém. Assim específico. Estou falando da maioria. Que deixa se influenciar. Porque as outras pessoas estão falando. Meu irmão. Não põe uma coisa na sua cabeça. Se você. Se você quer. Se você tem um objetivo. Minha fonte de inspiração. Eu descobri que tem que sair de dentro de mim. Dia após dia. Quando você supera o teu limite matemático. Você passa por um monte de coisa. Até chegar no teu objetivo. Não importa. Às vezes é dinheiro. Profissionalmente. Não importa. Você tem que buscar todos os dias. Dentro de você. Não dependa de ninguém. Não deixe a sua carreira. Na mão de terceiros. Segundos. E quartos. Você é o primeiro. E único. Responsável. Pelo teu fracasso. Ou pelo teu sucesso. Foda-se. O que os outros. Vão pensar. O que os outros. Vão. Falar. O que importa. É o seu objetivo. O que importa. É você. Estar caminhando. Em direção. Para sua conquista. Isso importa. Isso importa. Para você atingir o seu sonho. Você tem que ter uma meta. E depois que você tem a sua meta, é você caminhar naquele caminho Mas é caminhar reto, não é caminhar fazendo zigue-zague Vou buscar, nem que for a última coisa que eu faça a minha vida Eu tenho que me realizar no meu esporte, porque o meu esporte é a minha vida A musculação regiu a minha vida desde os 15 anos de idade, eu estou com 42 E vai reger minha vida até a última hora que meu olhinho fica aberto Eu quero dar a última puxada, a última posada, aí eu posso cair morto, sossegado Porque eu vou estar realizado, eu vou realizar, eu vou conseguir, eu sei que eu vou Torcer para a vitória dos outros é ruim Porque pior que não acontecer na vida da gente, é acontecer na vida de quem está perto de nós O de longe a gente nem liga É, se o Leonel Messi ganhar uma Mercedes, você nem fica chateado Agora se seu irmão ganhar, dá uma vontade Por isso que eu falo, você tem que andar com quem Sonha, com quem quer ir adiante Você fala que quer, eu quero sair daqui e morar no recreio, numa mansão Aí alguém olha para tu Você é louco Você foi criado na beira do rincha, né Comendo inhame Itaioba Tu tem que ter gente que chuta para o mesmo gol que você Gente que torce por você Que fica feliz com a sua Nós precisamos entender Que precisamos caminhar Se queremos voar alto, não dá para caminhar com galinha Tem que caminhar com águia Se queremos viver coisas grandes Temos que caminhar com gente que pensa grande Cabeça de bagre, porra a bota, exerruela Tem que ficar para trás na pista É isso aí Porque quem sonha gosta de sonhar E quem não sonha Detesta Então tu fica andando Com quem não sonha Com quem não tem futuro Com quem não estudou Você anda com quem não tem perspegui O que você vai ter Nada A hora é de viver o incrível Sensacional Extraordinário Por quê? Porque é isso que Deus tem para mim E para você Mas para viver isso Você tem que andar com gente Que acredita que isso é possível Não vai dar certo não, hein Vocês não vão conseguir concluir essa obra não, hein Você não vai conquistar seu objetivo não, hein Olha Estão dizendo que vocês estão querendo independência Esse meu negócio aqui não vai para frente não Meu Deus Sabe, pessoa que só vê coisa ruim Pessoa que só vê coisa negativa Pessoa que só vê desastre Pessoa que só vê doença Sabe, pessoas negativas Pessoas pessimistas Sabe, é o verdadeiro coitadinho São vítimas, sabe É, é, só ele que sofre Só ele que tem problema É, você não sabe Do meu sofrimento Você não sabe como é difícil Deixa de ser bobo Deixa de ser trouxa Todo mundo tem luta Todo mundo tem problema Todo mundo enfrenta a diversidade Não é só privilégio, o teu não Eu estou aqui Que é a metade das minhas lutas Sabe qual é o maior sofrimento do mundo? O meu Que cabe a mim resolvê-lo Sabe qual é o maior sofrimento do mundo? O seu Que cabe a você resolver É bem verdade Que eu não sou criança E eu tenho senso crítico Que existem Milhões de pessoas Que estão sofrendo Mais do que eu Quando eu estou dizendo isso É para você entender Que o problema que é seu Cabe a você E para de ficar vendo Desgraça em tudo Para de ficar vendo Que tudo é ruim Que ninguém presta Perderam o objetivo Esqueceram que o deserto Não era lugar definitivo Era lugar de passagem O desânimo Pode fazer você perder A visão da sua vida Os sonhos da sua vida É com complexo De inferioridade Ai tadinho Nós estamos aqui no mundo Aqui tem luta Aqui tem adversidade Aqui tem batalha Mas Jesus falou Olha Não desanima não Eu venci o mundo Para com essa besteira Para com essa bobagem De que você é coitadinho Miserável Você tem potencial Está lá o irmão Andava a pé Andava de bicicleta De busão Sei lá de que Aí conseguiu Comprar um carro Meio ponto zero Não é nem um ponto zero É meio ponto zero Motor feito Arrumadinho Glória a Deus Toda animada Chegando Isso aí Aí o irmão fica Eu já vi esse carro O irmão fica todo decepcionado Todo triste Rapaz um sonho Do cara de dez anos Pegando lotada Pegando busão Andando a pé De bicicleta Aí Deus dá uma vitória O outro vem Porque tem um carro Três ponto oito Zero quilômetro Está se alegrando? Aprenda a valorizar Teus sonhos Aprenda a valorizar Teus objetivos E não deixe Ninguém menosprezado Sabe por quê? Porque Zacarias 4.10 Deus dizendo Através do profeta Não despreze O dia das coisas pequenas Ei A minha vitória Não é pequena Não tem vitória Pequena Meu irmão A minha vitória É grande Vocês podem achar O que quiser Mas meu objetivo É grande Não deixa ninguém Menosprezar você Não deixa ninguém Debochar do teu sonho O que você sonha É grande Porque foi Deus Que plantou no teu coração Você está parando Para dar satisfação Aos outros Está parando Para se justificar Está parando Para responder calúnia Não, não vou fazer mais Muita gente Contra Eu vou parar Meu irmão Eu sou o contrário Aprenda com o teu pastor Quanto mais me bate Eu sou omelete Vem 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 Quanto mais me dão pancada Aí é que o bicho pega Você está pensando Que pancada rapaz Eu desmonto Aí é que eu fico com força Quem tem sonhos objetivos Tem que ter uma predisposição Para enfrentar a diversidade Se você quer conquistar coisas nessa vida Se você quer Sair do normal e do igual Se você tem sonhos Prepara que o papo vai cantar no teu lombo E você tem que ter uma predisposição Para enfrentar isso Eu não sabia que ia ser tão difícil Ai, eu estou sem o que Jesus tem poder Frouxo Provérbios 10, 24 Diz Se te mostrares frouxo No dia da angústia Tua força será pequena Se entregue Se entregue Meu irmão Você quer Conquistar uma coisa maior? Predisposição Para enfrentar a diversidade Pode vir, meu irmão Vem a capeta Vem a homem Tesoura voadora Rabo de arraia Raquetada Pode vir do jeito que quiser Estou aqui O pau vai cantar Então não vou correr No mundo Tereis Aflições Mas tem de bom Ânimo Eu Venci O mundo Uma palavra Má Uma palavra Perversa Uma palavra Que machuca Uma palavra Pessimista Pode levar você Ao Desânimo Ânimo É algo importante Para o nosso viver Porque se você Não tiver Ânimo Você não tem Graça De viver Graça De continuar De conquistar De sonhar De projetar Perde seus objetivos Você perde seu alvo Você perde aquilo Que você está construindo No caminho da sua vitória Tenha fé Creia A fé É um elemento Ativador Do ânimo Creia Pessoa que tem fé Prossegue Pessoa que tem fé Consegue tirar forças Onde não tem A fé Em Deus Produz Ânimo Ânimo Para encarar A adversidade E a luta E não sucubir Diante dela A pessoa que tem Uma boa visão Da vida Pode não chegar Onde ele vê Mas vai chegar Em algum lugar Ninguém Está condenado A ser Quem sempre foi Vou falar de novo Ninguém Está condenado A ser Quem sempre foi Há muitos E muitos Anos Atrás E ao mesmo Tempo Agora Num lugar Muito Longínquo E ao mesmo Tempo Aqui Um grupo De homens E mulheres Cavalgavam Em seus Cavalos Subindo Uma montanha Íngreme Numa noite Escura E do céu Surge Uma voz Desmontem De suas Montarias Desçam Pegam Pedras Enchem Suas sacolas Remontem E continuem Viagem E amanhã De manhã Vocês estarão Alegres E tristes Quando olharam Ele dizia Dizia que O seguinte Nós não somos Seres humanos Tendo uma experiência Espiritual Somos sim Seres espirituais Tendo uma experiência Humana Temos momentos Temos momentos Agradáveis E momentos Desagradáveis Não é a toa Que nós nascemos Chorando Porque nós sabemos A barra Que nós vamos Enfrentar na vida É planeta Terra Aqui não é Paraíso E eu tenho Uma boa notícia Para você Ninguém Está condenado A ser Quem sempre foi Vou falar de novo Ninguém Está condenado A ser Quem sempre foi Nós somos Os únicos animais No planeta Terra Que temos A habilidade De Transcender Transcender Significa Começar De novo Não interessa O que aconteceu Na sua infância Não interessa O sofrimento Que você teve Até hoje O seu passado Foi uma necessidade Para você chegar Até aqui O seu futuro É uma possibilidade Para você ir Onde você quiser ir Mas se você Não se conscientizar Disso O seu futuro Vai ser nada mais Nada menos Do que uma repetição Dos padrões Do seu passado Henry Ford Tinha uma frase Que dizia assim Se você Pensa que pode Ou se você Pensa que não pode De qualquer jeito Você está certo Se você Pensa que pode Você vai trabalhar Para que isso aconteça E vai se concretizar Se você Pensa que não pode Você não vai fazer nada E isso não vai acontecer A principal razão Da vinda aqui É a renovação Da esperança Você vai ao supermercado Comprar um quilo De açúcar Você está na fila Do caixa Para pagar o seu quilo De açúcar Alguém começa A conversar com você Lhe dá uma dica Você fatura Um milhão de reais Você foi ao supermercado Comprar um quilo De açúcar E sai de lá Com a ideia De um milhão de reais Mas essa ideia De um milhão de reais Só vai se concretizar Se você tiver No seu coração A esperança De que a coisa Vai dar certo Porque se você Tiver No seu coração A expectativa Que vai dar errado Eu lhe aconselho A nem começar Porque não vai dar Vai dar errado Na era da agricultura Mandava no mundo Quem tinha terra Eram os coronéis E era vitalício Valia para a vida inteira Na era industrial Passou a mandar no mundo Quem tinha capital Quem tinha dinheiro Meus amigos A moeda mudou E muita gente Não se deu conta Disso ainda A moeda hoje Chama-se Conhecimento Eu posso ter Dois pedreiros Um trabalhando Ao lado do outro Eu chego perto Do primeiro pedreiro E pergunto O que você faz Na vida? Ele fala Eu sou pedreiro Eu coloco um tijolo Em cima do outro Eu chego perto Do segundo pedreiro Que está ao lado dele E pergunto O que você faz Na vida? Eu sou pedreiro Eu estou construindo O Maracanã O maior estádio De futebol Do mundo Que vai ficar aqui Para a posteridade Quero que você saiba Que os dois Fazem a mesma coisa Só que esse segundo pedreiro Ele não vai ser pedreiro Muito tempo Não Logo, logo Ele vai ser construtor Porque ele não está colocando Um tijolo em cima do outro Ele está construindo O Maracanã Era uma vez Um navio De alta prioridade Porque carregava ouro E de repente O motor desse navio Enguistou E o dono do navio Disse Para, para, para Traga aqui O melhor mecânico Da região Eles trouxeram Ele trabalhou Um dia inteiro Não conseguiu Consertar o motor Ele disse Para, para, para Traga aqui O melhor engenheiro Mecânico Do país mais próximo Eles trouxeram Ele trabalhou dois dias Não conseguiu Consertar o navio Ele disse Para, para, para Traga aqui De onde estiver De helicóptero Quem montou Essa máquina Desse navio E eles procuraram Encontraram E trouxeram Ele e um alististente E eles desceram No navio de helicóptero Foram até a casa De máquinas Escutaram o barulho Da tubulação Tocaram nos tubos E tinha uma válvulazinha Vermelha Num canto E ele perguntou Para o assistente dele Você tem um martelo? Tem, me empresta Ele foi lá e Pim Ligue Eles ligaram Tudo funcionou As mil maravilhas Os três indivíduos Que trabalharam O primeiro Que trabalhou um dia O segundo Que trabalhou dois dias E esse Que deu a martelada Na válvula Mandaram as suas Respectivas contas Quem trabalhou um dia Mandou uma conta De cem dólares Quem trabalhou dois dias Mandou uma conta De quatrocentos dólares Duzentos dólares por dia Porque ele havia Trabalhado dois dias E ele era mais Sofisticado do que o outro E quem deu a martelada Mandou uma conta De dez mil dólares O dono do navio Falou Eu vou pagar Porque ele consertou O meu navio Mas eu sou pago Com uma condição Que ele mostre Como é que ele chegou A conclusão De me cobrar Dez mil dólares E ele mandou um bilhete Para o dono do navio Para dar a martelada Um dólar Para saber onde bater Com o martelo Nove mil Novecentos e noventa e nove Nunca deixe Aquilo que você não pode fazer Atrapalhar Aquilo que você pode fazer Vou falar de novo Para quem não escutou Nunca deixe Aquilo que você não pode fazer Atrapalhar Aquilo que você pode fazer Você é rico Ou você é pobre Em conhecimento Faz parte do espírito humano Crescer Evoluir Agalgou uma montanha Que procura uma montanha mais alta E vocês jovens Vão ver isso na vida Você vai atingir as suas metas Você quer passar no vestibular Passou no vestibular Quer se formar Quer arrumar um emprego Quer ser promovido Quer montar sua própria empresa E você vai galgando As coisas na vida Isso faz parte Mas conhecimento Só tem validade Quando aplicado Se eu desse de presente Para você agora Uma pérola Você provavelmente Ia colocá-la no bolso Se eu me encontrar com você Semana que vem E lhe der uma segunda pérola De novo Você vai colocá-la no bolso Se eu der para você Daqui 15 dias Uma terceira e última pérola Você vai colocá-la no bolso Se eu me encontrar com você Daqui 6 meses E perguntar Onde estão as pérolas Que eu lhe dei Você vai responder Mais ou menos assim A primeira Eu coloquei no criado mudo A pessoa que arruma lá em casa Não percebeu Jogou no lixo A segunda Eu esqueci no bolso da calça A calça foi para a lavanderia E a pérola E a pérola não voltou E a terceira Eu guardei Tão bem guardado Que eu acabei escondendo De mim mesmo Se em vez de eu lhe dar as pérolas Eu lhe desse um fio de nylon E orientasse você Para colocar as pérolas No fio de nylon E fizesse um colar E colocasse o colar No pescoço E eu me encontrasse com você Daqui 6 meses E perguntasse Onde é que estão as pérolas Que eu lhe dei Você ia responder Então aqui Eu fiz delas um colar Meus amigos As pérolas são ideias O cemitério está cheio de gente Que teve boas ideias Conhecimento só tem validade Quando aplicado Quando o passado De um cérebro para outro E a passagem Do conhecimento De um cérebro para outro Se faz através do diálogo Se faz através Da comunicação Portanto Jovens que estão aqui Nos assistindo Comunicação Se tornou essencial Tanto no sucesso pessoal Quanto no sucesso profissional Deixe-me primeiro Fazer uma distinção Para você Ouvir E escutar Não são sinônimos Você ouve Com o ouvido Você escuta Com o cérebro Você já foi alguma vez Num restaurante E pediu ao garçom Para lhe trazer Uma água com gás E ele lhe trouxe Uma água sem gás Ou você fez Uma solicitação E ele lhe trouxe outra Aquele garçom Naquele momento Que ele recebeu O seu pedido Ele estava operando No nível 1 No nível 1 Ninguém é promovido No nível 1 Você não conquista as pessoas No nível 1 Você não vai para frente Na vida Não interessa a nota Que você tirou na escola Isso não faz diferença Porque a escola lhe passa Informação A vida lhe exige Competência de ação Imagine você indo a Guarulhos E lá tem uma aeronave Se preparando Para decolar São Paulo Nova York E você entra na aeronave Para fazer esse voo E na cabine do piloto O piloto fala assim Senhores e senhoras Eu não sou piloto Mas eu tenho muitas opiniões E já li muitos livros De como pilotar um avião Você ficaria na aeronave? Não Você não quer saber Quantos livros o piloto leu Você quer saber Se ele tem competência De tirar a aeronave do chão Voar com ela E aterrissar a ação e salvo Em Nova York A vida Exige da gente Competência de ação O que cai na prova Não cai na vida Se você observar na sua cidade Você vai encontrar Indivíduos que eram CDFs Que eram estudantes brilhantes E hoje são pessoas Que estão perdidas na vida E você vai encontrar também Pessoas que eram estudantes medíocres E hoje são excelentes empresários Estão contribuindo Para o bem estar da comunidade Quando você está operando No diálogo nível 1 Não acontece nada É o pai Que está dando um sermão Para o filho E entra num ouvido E sai no outro E o pai não percebe Que ele vem falando isso Há 5 anos E não funcionou nada Pelo contrário O filho até ficou rebelde De escutar o pai falar aquilo E o pai não se dá conta Que aquilo não é diálogo Que é um monólogo Que ele está falando para o vento Porque está entrando no ouvido E saindo no outro Você deve conhecer um ditado popular Que diz assim A palavra convence O exemplo Arrasta A palavra convence O exemplo arrasta O melhor modo de você educar seu filho Não é com sermão Isso não é diálogo Isso é monólogo O melhor modo de você educar seu filho É com exemplo Dando exemplos Exemplos Ele vai vendo o exemplo Daquilo que você quer que ele seja Ele vai observando aquilo todo dia Chega uma hora Ele e ela incorpora Na estrutura psicológica Um pai de 45 Uma mãe de 45 Que conversa com o filho de 15 Ela tem que entender Que o filho de 15 Nunca teve 45 E uma mãe de 45 Já teve 15 anos Então é função do pai Da mãe Descer ao nível do adolescente Para poder haver uma comunicação Então eu tenho que fazer De acordo com o seu interesse Não de acordo com o meu interesse Eu vou fazer a vitrine da minha loja Não de acordo com o meu gosto De acordo com o gosto do cliente Que eu quero atrair Ah, mas eu tenho uma loja Eu tenho uma cunhada Que é decoradora interna Ela fez uma decoração muito sofisticada É? Que produto que você vende? Aí eu vendo produto popular Então você agora está com um problema sério Quem gosta da vitrine Entra Não encontra o produto que quer comprar Porque quem gostou da vitrine sofisticada Quer comprar produto sofisticado E quem compraria o seu produto? Olha na vitrine Não tem coragem de entrar Pronto Aquela vitrine tão bem organizada Que a sua cunhada fez Porque é decoradora interna Está atrapalhando o seu negócio A própria Bíblia tem uma citação Dizendo que se você não falar A linguagem de quem está lhe escutando Você está falando aos ares Eu só posso me comunicar com vocês Se nós fizemos uma conversa Não tem outra coisa que interessa em vocês Não tem outro jeito Como é que eu vou ensinar para um sapo Que nunca saiu da lagoa Como é que é a onda do mar? Imagine esse problema Você vai ensinar para um sapo Que nunca saiu da lagoa Como é que é a onda do mar? Como é que é que Jesus ia ensinar O meu mundo espiritual Para quem está na terra Sabe o que ele fazia? Ele fazia de uma forma metafórica Ele contava parábolas Ele contava histórias Quando eu lhe conto uma história Você não pode dizer que você não concorda com ela Eu estou lhe contando uma história E dentro da história Eu coloco a ideia que eu quero passar para você O político que ganha a eleição É um contador de histórias O padre que faz o sermão que agrada a todos É um contador de histórias Porque quando você está contando uma história A mente crítica baixa Você conta a história e leva o que você quer levar junto da mensagem E a mensagem entra na estrutura psicológica Outra coisa importante para você jovem que está nos assistindo É estabelecer metas Todos vocês conhecem o conceito de uma ampulheta Não conhece? Você já pegou uma ampulheta na mão? Aquele reloginho de areia? Vamos imaginar uma ampulheta A ampulheta tem a areia que ainda não caiu A areia que está caindo E a areia que já caiu A areia que ainda não caiu é o futuro A areia que já caiu é o passado E a areia que está caindo é o presente Você já viu que a sua vida É um eterno Aqui e agora Aqui e agora Aqui Não interessa onde você estiver É aqui Não interessa a que hora for É agora A vida é um eterno aqui e agora Aqui e agora Aqui e agora Aqui e agora Esse aqui e agora é o nosso presente É nesse momento que você vive a vida Se você não consegue ficar no aqui e agora É como um gato que passa por um telhado de zinco quente Só sente o calorzinho da vida E tem gente que está assim Está dominado pela tecnologia É o relógio É o celular tocando Quando a pessoa não vive mais o momento E depois reclama que está ficando doente Que está esgotado Que não dorme direito Ele não consegue viver mais o momento Ele não consegue viver mais o aqui e agora A areia que ainda não caiu é o futuro A areia que está caindo é o presente A areia que já caiu é o passado Você aprendeu e a verdade Você aprendeu Que o passado cria o presente E o presente cria o futuro Isso é verdade É verdadeiro Mas Einstein provou A não linearidade do tempo O tempo não é linear Então eu vou provar pra você agora Nessa conversa aqui Que o futuro cria o presente Também E o presente recria o passado Então vamos lá Se você comprar na segunda-feira Uma viagem de volta ao mundo Pra daqui um mês Eu lhe garanto que a segunda-feira Já começa a ficar mais interessante Faltam 30 dias 29, 28, 27, 26, 25 Pra viagem Você já escutou um ditado Que diz assim Muitas vezes A antecipação da festa É melhor do que a festa Propriamente dita Lembra aquela ceia de Natal Que você preparou na sua casa Com todo carinho Que você levou meses preparando E na hora da ceia Os dois cunhados começaram a discutir E estragou a noite A antecipação daquela ceia Foi muito melhor do que a ceia Às vezes a antecipação é mais interessante Do que o fenômeno em si Não é verdade? Então O que que acontece Se eu tenho metas pro futuro Jovens Por favor Me escutem Se você tem metas pro futuro O seu presente Fica mais interessante Porque você vai viajar Daqui 30 dias Daqui 29 Daqui 28 Se você não tem Perspectiva de futuro Aí a droga te domina Todo drogado Que eu conheci Que eu tratei Que eu cuidei Como médico Todo drogado Perdeu a perspectiva Do futuro Ele não tem A noção do amanhã Ele acha que só existe hoje Quem só acha Que existe hoje Não vai se preocupar O que que a cocaína A maconha A heroína Vai fazer no corpo Porque perdeu Perspectiva de futuro Nós começamos a morrer Quando as nossas Recordações Começam a ficar mais forte Que as nossas aspirações Quando a pessoa Começa A conjugar o verbo No passado Eu fiz Eu era Você sabe que essa pessoa Começou a dar Deus pra vida Então quando você Renova a sua esperança Você percebe Que você pode Ver novas metas Novos sonhos Então eu espero Que você entenda Que o futuro Cria o presente Eu não consigo mudar Passado de ninguém Mas eu quero Que você saiba Que tudo que aconteceu Com você Aconteceu por uma necessidade Talvez espiritual Talvez tenha trazido Você até aqui Esse santuário O seu passado É uma necessidade Que aconteceu Pra você chegar aqui Ele é conhecido Você sabe o que aconteceu O seu futuro É uma possibilidade E ele é desconhecido Até que você decida Qual que ele vai ser Porque você pode Criar o seu futuro E eu sugiro Que você se concentre lá No futuro Porque é lá Que você vai passar O resto da sua vida Só por isso Você não vai passar A sua vida no passado Faz parte da natureza Do espírito humano Evoluir Gostaria de terminar Contando uma história Era uma vez Um escritor Que morava A beira-mar Ele tinha por costume Caminhar na praia De manhã E a tarde e a noite Ele escrevia Uma manhã Ele estava caminhando Na praia E de longe Ele avistou Um jovem Que dançava Na areia Aquilo despertou A curiosidade dele E ele se aproximou Quando ele se aproximou Ele percebeu Que o jovem Não dançava O jovem Estava jogando Coisas no oceano E ele perguntou O que você está fazendo E o jovem respondeu A maré está baixa O sol está quente Essas estrelas do mar Estão morrendo Desidratadas na areia Eu estou jogando-as De volta Ao oceano Meu jovem Diz o escritor Será que você não entende Que existe Centenas de quilômetros De praia Centenas de milhares De estrelas do mar Na areia Você jogar uma ou outra De volta ao oceano Não vai fazer diferença Nenhuma O jovem foi lá Pegou uma estrela do mar Jogou no mar Olhou para o escritor E disse Para essa Eu fiz diferença O escritor foi para casa Naquela tarde Ele não conseguiu escrever Naquela noite Ele não conseguiu dormir Na manhã seguinte Ele levantou cedo Se juntou o jovem E começou a jogar Estrelas do mar De volta ao oceano Eu não sei o que você vai fazer Com esse material Que você acabou de escutar Mas eu posso lhe dizer uma coisa Tudo vale a pena Quando a alma não é pequena Já dizia A grande pessoa Se um de vocês Captar isso aqui Já valeu a pena Eu ter vindo aqui Fala esta manhã Tchau.